Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal final de jogo aqui Vasco 1 CSA 2 É galera, o Vascão tá dando praticamente aí a deuda disputa da Série A E que rodada e pênalti ó, vai ter ainda mais um pênalti ainda a favor do CSA Que rodada perfeita do Botafogo, pênalti claro né, foi direto na perna do CSA Então ele vai dar pênalti, deve dar o cartãozinho amarelo pro Riquelme Mas que rodada impressionante pro Botafogo, foi uma rodada muito boa, mesmo o Botafogo não vencendo Tô vendo aqui o contra-ataque, falta né, vai ter dado pênalti Deixa eu só deixar esse pênalti acontecer, pra gente ver E o Botafogo tem que também ficar atento né, porque é favorito, contra confiança é Mas tem que respeitar, tem que jogar, tem que se dedicar, tem que correr Então, pra não passar por isso né, é somar três pontos pra tentar subir A briga fica cada vez mais difícil pro Vasco Né, deixa eu ver se ele deu pênalti 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 E que, 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 que é isso, que fazem Que fazem do Vasco E, que campanha do CSA, mesmo que na última rodada tenha perdido Né, vamos ver se ele vai expulsar o Riquelme Amarelo Pro Riquelme, amarelo Que jogo hein, que jogo do Vasco E o Botafogo tem uma rodada extraordinária Tô aqui com a camisa ó, do Botafogo, os gloriosos E aqui, tô vendo aqui em tempo real Em, como que vai terminar esse jogo Ó, um vídeo ao vivo Né, gravado aí pra vocês Pra dizer que a rodada foi boa pro Botafogo E Vamos, trazendo aqui as notícias né As informações, vamos ver se realmente Vai ser confirmado, botando essa bola na rede Dela Torre, apontou, tirou, bateu Guardou 3x1, CSA Que jogo pro Vasco Que situação que o Vasco vive na segunda divisão Com essa vitória O CSA passa o Vasco E tem chance ainda E o Botafogo continua com a diferença pro Vasco Vasco praticamente dando adeus Mesmo que faça uma campanha aí perfeita Tá com uma diferença muito grande pro segundo lugar Cinco pontos E vamos ver Vamos ver o que que vai acontecer Com essa derrota E os desdobramentos Mas é pro Botafogo ser vídeo-alerta E não dá mole Porque a rodada ajudou Mas Semana que vem A gente tem que empurrar o time Pra conquistar a vitória E ficar mais próximo aí do acesso Valeu galera Boa noite Boa sexta-feira Inscreva-se no canal Deixa o like Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu